Música Fala galera, beleza? Aqui é o Tantan de Jiu-Jitsu e Demonstrance, pessoal Nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma notícia pra vocês, certo? Eu tava vendo o site da Grace Mag, certo? Que é o site mais famoso de Jiu-Jitsu, né? Que tem a maioria das notícias de MMA também, mas o foco é mais Jiu-Jitsu, certo? Eu tava vendo que vai sair agora, vai ter o Mundial em Maio, o Mundial da IBJJF, certo? Eu tava vendo que as premiações vão sem dinheiro, certo? E isso eu fiquei muito feliz e eu quis trazer pra vocês por quê? Porque isso tá mostrando que tá valorizando o esporte agora, certo? Porque pra quem não sabe, são alguns campeonatos de Jiu-Jitsu que dão premiação, né? No caso só em absoluto, premiação absoluta, às vezes é kimono, suplementa algum brinde, certo? As categorias costumavam ser só brindes ou medalhas, certo? Mas 90% era só medalha, tipo, com esse dinheiro agora vai ficar muito melhor Porque, tipo, eu acho que vai valorizar o atleta, certo? Porque, tipo, tem gasto de passagem, tem gasto de inscrição, tem gasto com alimentação, com médico, com várias coisas, entendeu? Que, tipo, se o atleta não conseguisse patrocínio, ele não conseguiria ter isso, certo? Mas com essas premiações de dinheiro agora, ele vai conseguir, tipo, manter um salário, certo? Se competir regularmente, se foi todos os campeonatos que vão dar dinheiro agora, né? Eu não sei também se as outras federações vão adotar isso também, certo? Algumas já adotam, mas, tipo, pra mim, até eu tava vendo no site que o Rodolfo até falou, né? Que, tipo, ficou tentado a voltar a competir, pra quem não sabe, o Rodolfo, ele é pentacampeão mundial de Jiu-Jitsu Só que ele migrou pro MMA agora, certo? Mas ele ficou, disse que ele ficou muito tentado a voltar a competir no Jiu-Jitsu, né? Também o Roger Grace falou que, tipo, isso é uma coisa muito boa pro esporte Ele já tá aposentado, né? Na competir nas competições Acho que ele é 10 anos campeão mundial de Jiu-Jitsu, aí 10 anos campeão mundial de Jiu-Jitsu Mas ele se aposentou, né? Agora faz só algumas lutas especiais, né? GP, luta casada, essas coisas, certo? E também o Buchecha falou que, tipo, pô, é muito melhor, porque, tipo, vai valorizar muito o esporte, certo? Porque, tipo, vai ter um retorno pro atleta Pra quem é atleta de Jiu-Jitsu como eu, sabe que é muito complicado, sabe? Quando você vai pra competição e você, assim, ganha o campeonato, tipo, vai ganhar o prestígio, tudo Mas, tipo, se a medalha viesse com uma quantia boa em dinheiro, ia ajudar bastante, velho Porque tem muito gasto, entendeu? Como eu falei antes Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado Quis trazer, compartilhar com vocês, né? Essa notícia que saiu na Grace Mag Que vai rolar premiação em dinheiro agora no Mundial Agora em Maio, certo? Eu espero que tenham gostado Não se inscrevam no canal aqui embaixo, certo? Deixem o like, pessoal Detonem o like aí, é muito importante pra mim, certo? Vamos fazer uma meta pra esse vídeo Eu quero mil likes nesse vídeo, certo? Que aí eu vou estar trazendo sempre notícias do Jiu-Jitsu pra vocês Beleza, galera? E compartilhem com seus amigos Pra eles também saberem dessa notícia nova que saiu Beleza? Tamo junto, galera Oss...